Bem-vindos aí a mais um vídeo da VFR Electronics. Chegou aí, ó, esse Voyager, um VR-7000 MK2. Um rádio novo. Tirei da caixa agora, tá? Como vocês podem ver aqui tá a caixa do rádio. E o cliente falou que desde quando comprou esse rádio aí, ele vem apresentando alguns probleminhas, certo? Então, deixa eu até ver se eu liguei aqui o cabo da antena. Tá, o cabo da antena e o cabo de força. Conectei aqui. Vamos ligar o rádio, vamos ver aqui, a priori, né? Acho que tem aí uma iluminação, né? No painel. Bonito rádio, hein? Já tem controle de dimmer aqui, né? Você pode zerar. Cheiro. Ó, mas... É normal vir um ruidozinho que é do dimmer, tá, gente? Deixar aqui, mais ou menos, aqui, pra não gerar tanto barulho. Deixa eu ver a antena aqui. Tá em doom load. Tem recepção. Mas, segundo olho, a recepção é baixa. Deixa eu ver aqui no gerador. Aparentemente, tá normal, mas eu tô achando estranho pela antena, que deveria ter mais sinal. Principalmente canal 5. Mas, tá. Tá todos os canais aí. Aqui, ó. Vou baixar um pouquinho aqui pra vocês ouvirem o meu ódio. Tá estranho isso aqui, ó. Tá? Tá muito estranho. Deixa eu voltar pro domi load aqui. Tá domi load, tá. Recepção 0, perfeito. Tá estranho alguma coisa. Deixa eu ver na transmissão. Vou botar aqui no canal 20. Eu gosto de operar no canal 20. Tá aí em amplitude modulada. O rádio que tem aí em amplitude. 24 watts. O ponteiro tá batendo no fundo da escala, hein. Tá estranho. Eu tô achando estranho que a iluminação aqui não tem. Eu vou verificar porque que não tem iluminação aqui no excímetro, hein. Deixa eu ver aqui em banda. Em banda. Olá, olá. Tá modulando banda. Olá, olá. Olá, olá, olá. Ih. Potência tá caindo aqui em banda. Oi, zero. Oh, não. Olá, 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 olá. Só 20 watts. Tá estranho, né? Vou ter que ver porque que a potência, ele é um transistor só, se é dois. Ainda não abri esse rádio pra ver porque que a potência em banda tá tão baixa, né. Deixa eu ver. LSB. Olá, olá. Olá, 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 olá. Tá baixo, né. Eu acharia baixo pra um baita rádio desse. Mas eu vou ver se é um transistor só e dois, né. Se for dois, tá baixo demais, né. Tá. Ah, e ele usa, eu acho que no caminhão dele e não tá muito legal esse rádio aqui, segundo ele, hein. Tá bom. Olha que muda de cor, olha que show de bola. Lindo, lindo, lindo o rádio, hein. Bonito. Você vai mudando aqui as opções. Ah, agora veio a iluminação aqui do essímetro, olha. Por isso que eu tinha estranhado. Eu digo, ué. Aqui apagou. Aqui apagou. Ah, são opções aqui. Por isso que eu tava estranhando. Eu digo, cadê a iluminação do essímetro? Agora que eu entendi, ó. Você põe conforme o... Aqui, ó. A tecla do menu aqui vai mudando, ó. Show de bola. Vou deixar aqui assim nesse. Então, tá. Vamos abrir o rádio e ver o que que tá acontecendo com esse rapaz. Tá bueno, tchê? Tá bueno? Olha aí, ó. Falando em espanhol aqui perto do Uruguai. Tá bueno? Tá bom, pessoal? Então, vamos... Vamos ver aqui a recepção dele. Eu não achei legal. De cara. E transmissão também não. Que é o que o cliente tá... Falando que ele tem problemas. Então, vamos olhar. Tá aí o rádio aberto. O rádio tá aberto. A PCI tá íntegra. Como eu disse pra vocês, um rádio novo. Já dá pra ver de cara aqui que é mais de um transistor, ó. Certo? Mais de um transistor. Aqui tem dois fios aqui que eu vou ter que ver depois porque esses dois fios estão aqui, hein? Desse jeito aqui. Certo? Praticamente idêntica as placas dessa linha VR, ala, né? São tudo quase tudo parecido, irmão, né? Aqui o painel. Eu acho que tem uma colinha aqui. Eu não sei se ele botou uma cola aqui. Alguma coisa aqui. Ficou grudento aqui o negócio. Aí nós temos aí... Algumas placas. Ó, é rádio com dois transistor mesmo, tá? MOSFET. A gente vai ver porque que tá tão baixa potência isso aí. Tem coisa aqui que é... Deve ser original de fábrica, esse transistor aqui na lateral, aqui desse jeito. Tá aqui a plaquinha. Essa plaquinha eu vou ter que ver porque que é agora. Eu não sei direito o que que é essa plaquinha de acessório que eu vou descobrir depois. Talvez alguns dos amigos aí já saibam, né? Ali eu não sei se é um pré de microfone, o que que é isso aqui. Vou ter que descobrir aqui. Ah, é um rádio normal, hein? Usa um amplificador diferente ali. Nada demais. Tudo praticamente quase da mesma família. Tá? Seletor eletrônico, né? Detalhe. Seletor eletrônico aqui. Isso aí tem que ter um cuidado pra mexer. É um rádio bonito. Mas não é diferente dos outros por dentro. Só ver porque que tá... Estranho, sim. Recepção e transmissão. Tá bom, pessoal? Rádio zero, ó. Zero bala. Saiu da caixa. Vamos ver o que que houve, então. Ok. Basicamente, teve troca de alguns capacitores. Problemáticos aí, né? Como sempre, alguns capacitores dão problema. Foi instalado aqui um relé de bypass. A gente só vai finalizar aqui a amarra dos fios, né? Que não tá pronto ainda. Tá? Relézinho de bypass. No demais não tinha seríssimos problemas, né? Eu já deixei... Eu sempre deixo a tampa aqui quando a gente vai fazer o alinhamento. Essa tampa tem que tá aqui, tá, pessoal? Acabei de terminar o alinhamento aqui. Deixa eu só ver se a antena aqui tá conectada. Esse aqui é o cabo que vem dos medidores, hein? Tá. Essa aqui é uma antena externa que eu botei. Vamos ver como é que tá a recepção agora, né? É, aqui, Tio Vitor. Tem gente falando aí. Rádio agora com recepção perfeita. Canal... Vamos ver se dá pra ver canal 3, canal 4, canal 5. Agora tá normal ali. 5 sempre chega bem em tudo que é lugar, né? Esse rádio eu achei interessante o Fine Course, que ele vem com o queixo quebrado já aqui, ó. Original. Tá? Então ele tem o Course, o Fine, o Course pra tanto os dois é em X, mas pra TX é só o do meio. Bem interessante isso aí. Tá aí o radinho, ó. Com uma recepção fantástica. Isso aqui... Ah! Não botei em AM, né? Fica difícil, ó. AM. Eu tava em USB, mas que barbaridade. Ó, tô trocando os canais aqui. Deixa eu ver aqui na próxima banda. Pera aí. Aqui. Tá. Banda E. E... CD, USB. Vamos ver se tem alguém falando aqui. No momento ninguém, hein? Propagação não tá lá boa. Ó. Já tem gente falando, ó. Tá um sinal de polícia. Não é longe, Ciro. Não é longe, Ciro. Não é longe, Ciro. Não é longe, Ciro. Tá bom? Muita gente já voltando para o seu CDL. Não tudo, né? Vai. Muita gente já voltou lá. Opa! Vamos lá. Vamos lá de novo. Ó. Canal 20 aqui. Acho que dá para pegar tudo, né? Ó. Olha o canal que tá. Ó. E aí. Vou lá de novo. Ó. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. É aqui. um câmbio aqui com esse rapaz, olá, olá, eu tô com uma antena direcional aqui tá pessoal, a Moxon, a Moxon é uma antena em L né, L dobrado, por isso que o sinal chega bem também, porque a Moxon ajuda, mas a recepção do rádio ficou fantástica agora, vê se eu consigo falar com esse rapaz aqui é forte, o ser humano é incrível né cara, você tá doido, tá bom Joutinha, capaz que o sino um pouco aí né, não sei se eu consigo falar com ele, Ouro Preto tá na escuta, terceira região, fronteira, Curuguai? Não, acho que não vai ouvir Ouro Preto tem cópia, terceira Rio Grande do Sul, fronteira Curuguai com um bom dia As vezes eles lá que não tão me escutando É, as vezes eles lá que não tão me escutando, eu tô escutando, mas eles não, isso acontece O seletor digital aqui, ele é bem, ele tá firme, mas ele não faz barulho tá, não é mecânico né Então não vai fazer barulho mesmo Eles não vão me escutar por lá Opa, tem cópia, três, bravo, nove, dois, vinte e quatro, fronteira, Curuguai com um bom dia Opa, tem cópia, terceira fronteira, Curuguai com um bom dia Mas tá bom, tá bom, tá bom Não vai dar espaço pra eu falar E obrigado aí, pela força aí que vocês nos deram Não é tanto o grupo aí, o agrupamento Nos ajudou aí E foi uma ajuda muito boa, muito boa Muito boa, muito comitiva mesmo Graças a Deus, ajudou muita gente aqui, ok? Opa, tem cópia, terceira fronteira, Curuguai com aquele bom dia Agora escutou, né? Agora escutou, era isso que eu queria Era isso que eu queria Ô Jotinha, tô num teste aqui do VR7000 MK2, quer ser ali? E depois já retorno pra vocês novamente pra eles, tá bom? Ô, qual é a missão dos meninos? Ô, o colega que eu pedi pra guardar permaneceu, tá aí, amigo? Ah, positivo, eu tô testando aqui um VR7000 MK2 Um radinho bonitasse por aqui, tô, tem cópia com aquele bom dia? Ah, é, a propagação pra ele lá tá oscilando Eita Eita Vamos ver aí Vamos ver se ele me dá um espacinho Eu não tô escutando ele Propagação não tá boa Propagação abre, o sinal vem Embalar, assim, né? Parece que tá local, né? Eu não tenho direcional e silenciosa, né? É outra coisa Alô, o cara tá com a gente, mano? Oi, DSL, obrigado, DKS, sai 3-5-1, tá bom? Mas tá com a gente por aí, chorão O Xixinha tá aí, cumprimento o colega lá do DC, que eu não consegui copiar Aí, esse é meu abraço aí do chorão, pela cozinha, ali, por meio do Fondês Opa, bom dia Testando aqui um VR7000 MK2 O Xixinha tá com a gente, gente O Xixinha tá com a gente Segunda do Pirapuazinho Tinha passado ali, pô, um momento meio complicado Mas graças a Deus, aí, tá Firme forte E arrojado com a gente Só um tipo de manhã Chega, tô com a garotinha Vem, boa, não Deixa eu ver Com a permissão do cara presa Com o amigo da terceira indivisa Com o Uruguai O URUGUA Prociga com a permissão do... Ok, positivo Testando um VR7000 MK2 Aqui, aqui pela terceira PX3 Bravo 9224 Tá bom, aqui é o feiticeiro Tá bom, feiticeiro aqui Pela terceira região Testando aqui um VR7000 MK2 E uma antena direcional Moxon QSL Eu não sei se alguém me escutou Eu tô pela fronteira Coruguaia A cidade é Jaguarão Testando aqui um VR7000 QSL Olha, eu tô desculpando Eu tô desculpando aí, irmão Sua recepção Que não deve na porta Você tá chegando muito bem Na hora daquela terceira Testando o VR7000 O dia Prima Rio A sua sintonia Ah, Prima Rio TKS, hein TKS, tá bom QSL, tudo entendido Não vou atrapalhar aí A rodada em vocês Mas era só pra testar Esse VR7000 aí Que depois eu vou postar No YouTube ali Tá bom Muito obrigado aí Pelo espaço de câmbio Tudo de bom e de belo aí Pra ti, meu amigo É PX3 Bravo 9224 É o Vitor aqui Pela cidade de Jaguarão Fronteira com Uruguai E que já vai deixando Um abraço aí pra vocês Tudo de bom e de belo Até mais Obrigado É, agora todo mundo Quer falar comigo Ah, positivo TKS Tudo de bom e de belo Até mais Um abraço Tá botando assim Meu Deus Aí quando alguém copia Todo mundo quer falar, né Bom dia Tô por aqui O feiticeiro ainda Não dá pra escutar nada Tá ok Nada que desabone Obrigado aí Até mais Um abraço Tudo de bom Ok, Ribeiro Obrigado Um abraço Aí Todo mundo Quer falar, né Tá fantástico Esse rádio aqui Todo mundo Quer falar Mas no fim Falei, falei, falei Falei Olha aí, ó Vai Fiquei falando E Deixa eu botar em Dome Load Aqui É Falei, falei E não mostrei A potência Que ficou o rádio, né Ah, e tava testando A recepção E fui dar uma Cambiada ali Todo mundo quis falar Vocês veem que é assim mesmo, né Vocês já conhecem Como é que é As manhas Vou ver uma coisa aqui Vou botar em AM aqui É, tava com 20 e poucos watts, né É, agora em AM ficou aqui 25 Olá, olá Perfeito Tá bom Normal aí, ó 25, 26 26, 27 watts Tá bom Em amplitude modulada Eu tô lá no canal Eu tô lá no canal Na banda E1 ali, né Vamos ver quantos watts Eu tava falando aqui Com o pessoal, hein Lembrando que eu tô Na carga fantasma agora, tá Pra ver a potência aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Em modulação Olá, olá 55 watts, hein Olá, olá Ficou show de bola esse rádio 55 watts ali Tá bom Deixa eu baixar pro canal 20 Deixa eu ver aqui, ó F, banda B, CD Canal 20 Canal 20 Que a gente usa muito pra calibrar aqui Como é que tá Olá, olá, olá 50 Olá 50 A mesma potência Deixa eu ver uma coisa aqui Nesse meu RP90 aqui Se dá pra me ouvir Olá Ah, dá sim Ixi Deixa eu baixar um pouquinho O volume aqui Olá, 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 olá Olá, olá, olá Aí, ó Saindo um áudio perfeito, hein Olá, olá, olá Modulação aí, hein Modulação Não precisa estar gritando No microfone Olá, olá, olá Que potência espetacular Ficou esse rádio Agora ficou decente O rádio, hein O proprietário vai ficar bem feliz E eu fico mais feliz, né Porque o rádio sai daqui A ponto de bala Tá bom, gente Então tá aí Não vou me alongar no vídeo Eu não quis filmar a parte Da manutenção interna Porque é desnecessário Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou ter que botar a tampa embaixo, tá Ó, vocês veem que tá sem a tampa Eu tenho que colocar Só deixo sempre pra alinhar A de cima E tá aí o rádio Pronto Bombando Tá aqui É um balaço Pessoal, não se esqueçam Por favor Dá o like Se inscreva no canal Da VFA Electronics Pra receber Aí As notificações Tem que clicar no sininho Tá bom Fiquem todos com Deus E até um próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau